Vamos Reviver Esqueço de qualquer problema Onde está o meu juiz? Aonde foi parar? Perdo sentido é só você chegar Com essa vontade de... Valeu conhecer você, valeu, valeu, valeu! Valeu! Conhecer você, valeu A gente se envolver, valeu Deixar você entrar na minha vida Acontei teu coração e atirei Bote a mão da mão, geral! Vamos cantar, Brasil! Bora! Meu amor, esse amor que balança você Faz a nuca girar, faz o corpo perder É o curto, o circuito aqui dentro de mim Que esporte no peito quando eu tô afim Meu amor, esse amor que balança você Faz a nuca girar, faz o corpo perder É o curto, o circuito aqui dentro Que esporte no peito quando eu tô afim Fala Na minha casa Não se retraia Eu já me preparei esperando o pior Então fala Não me compara Com outro cara Me dispensar de uma vez só Tá faltando? Tá faltando aquele beijo Que só do calor Que esporte e deseja em nosso cobertor Pra onde foi nosso amor? Pra onde foi nosso amor? Pode ser que a rotina Nos acomodou O amor antigo Agora bem alto, bem alto, bem alto Solta a voz do coração E cantem forte Cantem! Vem! Tu vai para você O meu carinho Muito bom, muito bom! Tanto do lado Perdeu você Vem lá de uma vez Que acabou O seu lindo de eles Que ainda sou Quem pode ser E eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Mas é melhor ficar sozinho Do que mal acompanhado Te amo Você duvida Mas minha vida Toda vida foi viver Quem sabe que ela comenta assim, ó Pode ser Que a gente se encontre por aí Agora uma nova tentativa Diante do que ouve Não vai dar Eu preciso pensar Quer saber? Talvez eu vá sofrer mais que você Mas só que eu não tenho outra saída Por nome da música Por nome da música Alguém sabe aí Chega comigo Vai atrás Te amo Mas é melhor ficar sozinho Eu te amo Mas é melhor ficar sozinho Do que mal acompanhado Te amo Te amo Pra sua vida Pra sua vida Eu te amo Eu te amo Eu te amo